No banco de trás do carro É o casca de bala no beat, o astro do momento No banco de trás do carro E foge até o vidro imbeça Então foge, foge, foge Até o vidro imbeça Então foge, foge, foge Até o vidro imbeça Então foge, foge Até o vidro imbeça Sem peça na cinta, com rádio na mão Baseado na orelha, tô palmeando o pistão Periculoso, putão do mal Se prepara novinha, nóis vai te tacar o pau Tem MD e também tem balinha A onda que ela adora, pra dar bucetinha Tem MD e também tem balinha A onda que ela adora, pra dar bucetinha Vai senta, bantrão, vai senta, bantrão No banco de trás do carro Vai senta, bantrão, vai senta, bantrão É o casca de bala no binte, porra Zero, um da putaria No banco de trás do carro E foi até o vidro e me sai No banco de trás do carro E foi até o vidro e me sai Então fode, fode, fode Até o vidro e me sai Então fode, fode, fode Até o vidro e me sai Então fode, fode, fode Até o vidro e me sai Então fode, fode, fode Até o vidro e me sai Impressa na cinta, no rádio e na mão Baseado na orelha, tô palmeando o pistão Periculoso, putão do mal Se prepara novinha, nóis vai te tacar o pau Tem MD e também tem balinha A onda que ela adora Pra dar bucetinha Vai senta, bantrão Vai senta, bantrão No banco de trás do carro Vai senta, bantrão Vai senta, vai senta, bantrão É o casca de bala no bint, porra Zero um da putaria Oh O What? Oh 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 Amém.